Matheus, mas tem mais, hein? Pra você que está na telinha do Porco Canal, aí ligadinho, tem mais. Daqui a pouco tem mais. E agora, Debbie! Debbie! Aí, Debbie! Ô, Riqui! Ó, puxa a vida, né? Fala pra mim, fala pra mim, o que é que a gente tem agora no programão? André Dourado! Uó! Medicinas Naturais! Olá, Amém, André! Como está, André? É pra continuar, não? Não, 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 não. Ah, tá bom, não é? Agora vamos cuidar dos bebés. Agora vamos cuidar dos bebés. De resto... É o problema dos bebés? Xaram! De resto, o tema do Espaço Medicinas Naturais, sempre à quinta-feira, com André Dourado, especialista em Medicina Natural e Nutrição, da EMAC, e que tivemos a oportunidade ao longo deste mês de ir falando sobre os cuidados a ter com os bebés. E hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre a dor dos primeiros dentes. Porque eles sofrem tanto. Verdade. E é muito aborrecido e vamos tentar perceber onde podemos ajudar, aliviando a dor, utilizando naturalmente. Formas naturais, não é? Formas naturais, pensa caseiras. Sim. Mais uma vez vamos falar de soluções que possamos ter em casa, que não possamos recorrer a um supermercado ou a uma farmácia para comprar. São tudo coisas simples. Estou a ver mesmo, não é? Coisas bastante simples. Mais uma vez vou falar da camomila. Tenho que falar da camomila porque é de facto daquelas plantas mais... Eu acho que nós devemos ter camomila sempre em casa. Já estou a ver que sim, está bem. Há várias propriedades que podemos ficar cansados. Quando temos bebês, temos de ter camomila em casa porque dá muito jeito. Como falámos já das cólicas, falámos já de tantas coisas e mais uma vez... Sim. Até para os adultos, para acalmar os nervos também funciona. E olhe os olhos. Será que fazia bem ao olho do Ricardo para a camomila? Claro que fazia. Se ele está com o olho assim todo formilhoso. Uma saqueta de camomila molhada, colocada em cima do olho e vai ajudar bastante. A cálculo, a cérebro, é um conselho bom. Também? É verdade. Também, também! Não posso fazer nada agora. Já vimos que servia também para as assaduras, servia para as cólicas. Sim. E para os dentes como é que podemos preparar? De forma muito simples, colocamos umas duas colheres. Não há problema. Vamos colar um pouquinho mais. O bebê não vai beber o chá. A dose não é assim tão importante. Ai, não é para beber. Não é para beber. Vamos apenas colocar um pouquinho de água quente. É sempre melhor comprar estas plantinhas assim do que aquelas saquetas já prontas. Eu gosto mais. Acho que tem mais propriedades porque está mais inteira a flor do que nas saquetas. Vamos deixar depois cinco minutos sem infusão. E depois o que vamos fazer? Vamos pegar no paninho normal que o bebê tem para pôr à boca. E vamos, se o bebê gostar mais de colocar as orelhas do cabelinho ou do burrinho na boca, é uma questão de molharmos. Mas deixamos ficar durante algum tempo? Algum tempo para absorver. O chá tem que ser cinco minutos para preparar. Cinco minutos, exatamente. Basta molhar um pouquinho onde o bebê vai colocar na boca e depois dar ao bebê. Deixar a refeição um bocadinho, não é? Ele vai colocar isto na boca e a camomila que está aqui bebida vai ajudar a acalmar a dor dos primeiros dentes. Ela tem ação anti-inflamatória, ligeiramente analgésica e em pouca quantidade. Ele não vai beber o chá. Vai apenas colocar na boca a fraldinha ou a naninha e vai aproveitar então... A naninha. Deixa-me só pedir para que o chefe Álvaro Costa, que vai estar connosco mais à frente, no programa Grandes Banhas, confeccionar linguine com queijo, salmão e limão. Espero que esteja a ouvir com muita atenção. Tem um bebê pequenino. Outra boa solução é uma solução muito antiga que é usar cenouras. Cenoura? Sim, basta cortar um pouco de cenoura. Temos claro que primeiro tirar um pouquinho a pele. Atenção que esta dica é recomendada obviamente pelo nosso especialista em medicina natural, mas também por dentistas. Verdade. É, não é? Cenouras são fantásticas para as crianças. Sim, a cenoura. A cenoura tem imensas propriedades. Tem muitos beta-carotenos, faz muito bem à visão, à pele, ao intestino. Ajuda a combater inclusivamente vermes intestinais e ajuda na parte também da dentição. Então basta cortar um bocadinho. Mas é para roer. Exatamente. Para começar a roer. Convém-se que sejam cenouras grandes para não partir facilmente. Podemos usar um utensílio muito fácil de comprar em qualquer farmácia, que é a loja de crianças, que é isto. Basicamente serve para colocar a fruta aqui dentro e o bebê não engolir e não se engasgar. Ah. Então é muito sabático. Olha, não conhecia isto. Exatamente. A cenoura está aqui. Olhe no tempo, não havia nada disto. A criança agora vai roer. A cenoura ainda que parta em pedacinhos, ela não consegue engasgar. Sim, não vai. Então é muito mais prático e muito mais seguro. E seguro, e seguro. Fácil. Portanto é um ótimo brinco para a criança ter na boca, em vez da suspeita, é a cenoura. Uhum. A outra solução que eu recomendo ter na cenoura é usar fruta gelada. Fruta gelada? Quanto mais frio estiver em contacto com a gengiva, mais vai acalmar. Não pode estar congelado porque não podemos pôr gelo porque senão vamos queimar a boca do bebê. Mas se a maçã estiver no frigorífico ou colocamos 5 minutos no congelador só para ficar ainda mais frio, sem congelar, depois é uma questão de fazer a mesma coisa. Cortar. Vai a mesma para... Exatamente. Cortamos um pouco da maçã também. Podemos tirar a pele. Isto tem algum nome específico? Desculpa. Não sabes? Pois, como é que as pessoas perguntaram? Chama-se rede. Uma rede para os bebês, para comer fruta. Se perguntarem numa forma para a farmácia... Olha, uma chucha com rede, se faz sabor. Exatamente. Vou colocar a maçãzinha aqui dentro também. Não é? Que bela ideia. De mesma maneira. Isto é prático. As mamães não se precisam de preocupar do bebê e se engasgar porque não vai conseguir comer a maçã. E então também, com a maçã gelada na boca, a criança vai roendo, vai tentando acalmar e o frio da maçã vai acalmar a gengiva. Ok. Não é a maçã em si que vai ajudar, é o frio. Olha. Um chefe, Valor Costa, disseste para ele estar atento, agora vai chegar a casa e vai fazer um brilharete. Ao pé da família. Não, isto lá em casa está tudo a ver, Porto Canal. Ah, pois. Portanto, são boas soluções. Na quinta-feira colocam-se todos a ver. São boas soluções para as crianças, não é? Então não sei. São aquelas mais práticas. Há pomadas, inclusive, já feitas à base de camomila, que funcionam muito bem, mas este médico é muito eficaz. Sim, e é eficaz. O outro que eu vou mostrar não é de fazer em casa, mas é natural. Ah, isto já conhecemos, não é? Já conheciam. Por acaso é o remédio que eu mais recomendo às mamães para terem em casa, porque dá para tudo, para as insónias, para as cólicas, até para os comer os dentes. Mais uma vez é fazer a mesma coisa, que é tirar três bolinhas de camomila homeopática. Colocamos um pouquinho de água. Será água quente que ajudasse a fazer mais diferença? Só para derreter as bolinhas. E depois, com a colherzinha também, deixamos amolecer ou vamos esmagando as bolinhas de açúcar com remédio homeopático, deixamos o tempo que for preciso para amolecer, vamos esmagar e depois damos ao bebê uma colherzinha, um pouquinho cada vez, até beber água toda. Fazemos isto duas vezes por dia. Então aqui não há uma aplicação direta na gengiva ou nos dentes? Não. Basta fazer de manhã e à noite e isto vai prevenir a dor de dentes da criança. Uma parte das crianças nem sequer passa por esse mau estar de sentir a dor dos primeiros dentes a arrebentar. E pode-se combinar todos uns com os outros? Claro que sim. Podemos dar, por exemplo, isto como forma de segurança para a criança não ter cólicas, não ter as primeiras dores de dentes e ao mesmo tempo usar este método tão natural e tão ótimo, não é? Sim. De usar a fruta ou as verduras com esta aplicação desta redinha para a criança poder ir estimulando a própria gengiva e facilitar a saída dos dentes. E ainda por cima tem imensas vitaminas, uma forma ótima de alimentar a criança. Só tem a ganhar. Exatamente. Parece-me muito bem e mais uma vez é um privilégio de facto poder contar com o André. muitíssimo obrigado por isso. Próxima semana vamos falar de uma terapêutica manual para as crianças muito bonita que é essa água cranial. Vou explicar as vantagens que ela tem sobre o bebê, sobre as insónias, a irritabilidade, principalmente sobre o que acontece ao bebê quando ele não nasce pelo canal do parto natural e nasce cesariana e a importância que esta técnica tem para melhorar todo o crânio e toda a estrutura da criança. Então é uma técnica que as mães podem fazer? O terapeuta faz e depois ensina a mãe em casa como é que pode fazer também para dar-se a continuidade em casa. Olha que gira. É muito gira. Muito bem. Ficamos a aguardar então. Só de aproveitar para lembrar lá em casa que vamos ter hoje à tarde na EMAC, às sete da tarde, um dos maiores especialistas na microfisioterapia do Brasil, o Dr. Afonso Salgado, que está cá em Portugal, irá exemplificar e explicar aquela técnica. Vai dar uma palestra sobre o que é microfisioterapia. E toda a gente pode assistir? Fisioterapeutas, profissões de saúde principalmente. Sim, mais ligados à área. Exatamente. Aquela técnica que eu estive cá a demonstrar há três semanas. Sim. Muito interessante e temos cá os especialistas. Como é que chamava? Microfisioterapia. Microfisioterapia. Certo. E a que horas? Será às sete da tarde na EMAC. Rua Alexandre Herculano, 351, no quarto andar, não é? Profissões de saúde que querem aprender mais, querem conhecer de perto a técnica, vão ter um grupo de especialistas do Brasil que vem cá explicar como é que a técnica funciona, o que é que está por detrás e onde é que podemos aplicá-la. Olha que interessante. E eu sei que muita gente ficou com curiosidade em saber mais depois de teres estado aqui com essa técnica no programa. E portanto, parece-me uma boa altura para esclarecer essas dúvidas, hoje a partir das sete da tarde. Recordem então na EMAC, podem saber mais em emac-edu.com, ou então a página oficial no Facebook também é fácil, facebook.emac.edu. André, mais uma vez. Muito obrigada, André. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Belas dicas hoje. Alguém..